Nós temos que buscar agora dentro do nosso campo, no nosso domínio, nós reverter essa vantagem que passou para a equipe do Fluminense. Um jogo igual, acho, como foram os outros dois e como vai ser o próximo, decidido numa bola parada. Então, acho que foi mais méritos do Fluminense em ter marcado o gol do que propriamente um erro nosso. É um primeiro jogo e agora a gente precisa já pensar, reverter a situação para a próxima partida.